Música O Catarse, quando a gente criou ele, a ideia era que pudesse ajudar outras pessoas pelo Brasil que tinham projetos criativos, projetos interessantes para poder fazer acontecer e ao longo do tempo a gente foi vendo que era mais do que uma empresa, um negócio era uma possibilidade de estilo de vida Música Música Primeiro, conversar com muita gente que estava no setor, no que eu queria empreender de alguma maneira vão ter pessoas que vão super apoiar, vão ter pessoas que vão falar não, isso é muito arriscado mas é sentir isso e tentar filtrar bem só para colher uma quantidade de opiniões mais forte acho que você está muito à vontade de empreender é tentar testar um modelo mínimo e jogar para ver se as pessoas se aquele produto ou o que você está querendo oferecer realmente tem pegada, tem tração Música 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 Música